hoje chegou o dia tão esperado o dia de escolher a nossa nova moto zero quilômetro fala galera como que vocês estão espero que todos por aqui estejam bem que todo mundo esteja e correndo não atrás mas à frente de realizar os seus objetivos para vocês que não me conhecem olha só tô vindo de uma saga aí de uns vídeos anteriores e eu tô testando algumas motos fiz o teste aí da CG 160 fiz o teste da Nobre XS 902025 eu tenho eu tenho uma em mente já mano eu tenho um em mente certo mas eu vou mostrar para vocês pessoalmente algumas aqui que eu tenho no showroom e lá no estoque então sem mais enrolação vamos lá que vocês vão me ajudar nessa etapa aqui viu concessionário meu parceiro motoconquista eu acho que essas aqui eu vou tirar elas de categoria né apesar de ter um sonho ter uma mais uma máquina dessa daqui essa para quem não conhece aí a nova bis certo é 2025 olha só painelzinho digital partida elétrica indicador de marcha nova bis aí 2025 tô vendo dois foguetes ali mano vamos lá ver esses foguetes aqui que precisassem será se eu pego uma saara zona aqui para o canal será se daria bom XZ300 Saara tem a versão Standard essa daqui tem a versão Adventure que é essa daqui quem sabe né será mano será se vai dar bom bora ver a visão de piloto aqui olha só aí a visão de piloto ó será isso aqui é a visão de piloto hein então alguma bolha aqui na frente painelzinho digital com carregador automado USB tipo C tem aqui também cadê não tem em algum local aqui tem enfim LED iluminação em LED também em LED e aí família tem a nova XRS 190 aqui ó 2025 essa versão aqui que inclusive foi a versão que eu mostrei para vocês no vídeo anterior fiz motologizão raiz nela que essa moto que vive em tem que vocês acharam aí essa daqui já na versão ABS ela tem a freio ABS na roda dianteira que eu testei para vocês excelente para quem não sabe que é o sistema de freio ABS é o sistema de freio anti travamento de rodas então se você vem em uma velocidade alta e aí você segura o freio da frente aqui ó a intenção é a roda não travar então ela dá uma segurada para roda não travar evita que você derrape né tem gente que gostou dessa cor e tem a galera que gostou dessa cor aqui também ó que a cor azul tem ela na cor vermelha vou mostrar para vocês na cor vermelha e essa cor azul aqui será que a roda acertou nessa cor olha só o detalhe do escapamento hein lembra muito aqui da Saara né também ABS essa aqui também sai daqui para a música não pegar direitos autorais né mostrar para vocês também a bros 160 tá nova bros também para 2025 o que diferencia que é o seguinte ela tem aquelas setas que você já conhece porém a iluminação aqui em LED tá o painel dela também é o painelzinho digital ali ó mesmo sistema que eu mostrei que eu vou mostrar aqui da Bios tá vindo padrão em todas as motos indicador de marcha é marca aqui a hora para até regular esse horário aqui né e agora é o que deve ser oito e umas oito e pouca né oito e acho que é umas oito e quarenta e nove agora mesmo botar a deixar essa hora aí eu tenho quarenta e não certo regulamos a hora aí então tá aí a nova bros aí 2025 agora eu vou fazer o seguinte vou levar vocês ali para o estoque e a pop popzinha acho que não hein ficar pop eu não sei acho que não é só apesar de ser 2025 também é sem embreagem partida elétrica e a ronda ADV 150 a pura também aqui ó a máquina full LED tá ABS e aí pessoal o que que vocês acham dessas daqui tem alguma que vocês teria comenta aí dessas motos que eu mostrei eu acho que a galera vai comentar muito na Sara dessas motos que eu mostrei aqui qual dessas que você teria agora que já mostrou essa aqui eu vou ali no caso a gente acha alguma novidade ali bora lá provou ali em um lugar exclusivo ali é onde fica as versões que ainda vão lá para o showroom certo então ainda vão ser ativadas as que chegaram agora também tem muita moto massa ali e eu vou mostrar o detalhe para vocês de algumas algumas dessas versões aí acompanha e aí será CB300F Twister essa que você já conhece em CB300F Twister 2025 teve a nova cor dela que é na mesma cor da visa aqui ó vamos lá ver algumas motos aqui que eu não posso mostrar agora e olha aqui pessoal nova XRS 192 2025 essa cor essa é a cor que não tem lá no showroom que eu falei para vocês é o vermelho então vermelho bem brilhoso né E aí vocês teriam uma dessa daqui eu falo por conta assim por tá utilizando a moto dessa né eu tô com a roda nem a mais de 15 dias e eu vou falar para vocês a moto me surpreendeu eu tenho pontos positivos tem pontos negativos eu até fiz aí para vocês falando sobre os pontos positivos e os pontos negativos mas comenta aí se você teria essa XRS 190 e o que eu quero fazer com vocês aqui é o seguinte eu quero que vocês me ajudem a escolher a nova moto aqui do canal tá moto que eu vou estar trazendo para vocês então vocês comentam a DPN pega lá uma XRS 190 pega uma Saara pega a nova CG 2025 quem sabe né então quero que vocês deixem a sua opinião aí abaixo nos comentários eu falei para vocês que mostrar a Saara Rally né mas eu não tenho aqui Jonas a Saara Rally já foi né beleza olha aqui ó CB 500X é faltou mostrar essa daqui também essa moto é um foguete hein olha só e a frente dessa moto full-led tá ela é full-led Bora ver a visão de piloto que será se é uma dessa aqui mano será só dessa vira para o canal e aí que vocês acham foguete uma máquina dessa aqui dá para fazer altas viagens com ela hein escapamento não lembra escapamento moto cilindrada já né que já é né 500 para cima e alta cilindrada aqui para quem não conhece é Jonas se você meu parceiro tem uma moto e é de a moto conquista se saiu da moto conquista foi se passou pela mão de Jonas e aí Jonas dá um alô para galera vamos embora ele faz todo o processo aqui de revisão ativação das motos carregamento das baterias a moto ela chega toda desmontada e Jonas tem um trampo de fazer todo esse esquema que ele tá fazendo né isso aí marcha nos trampos logo logo vai vir o canalzão dele também que eu tô sabendo vai vir e tá aí pessoal ó mostrar dar um spoiler rapidinho sobre a linha CG 160 Titã certo fã tem a fãzinha aqui também e essa nova twist em essa cor aqui para 2025 que vocês acham tudo aí quero que vocês me ajudam deixa os comentários aí abaixo qual é a moto que eu deva pegar mano qual é a nova moto que vocês querem que eu pegue para poder trazer vídeos aqui para vocês lembrando que vai vir vídeo de moto blog tá testando na rua é referente a primeiras impressões velocidade final viagens tudo isso eu quero fazer para vocês não quero pegar uma moto que vocês gostem e apoie tá então comenta aí abaixo para poder saber e no próximo vídeo eu vou ensinar vocês aí como fazer para tá tirando a nova CB300F tudo isso através do consórcio então já se inscreva para mais vídeos tamo junto pessoal até o próximo vídeo é nóis falou valeu fui é é é é é Legenda Adriana Zanotto